Talvez ia dar pra pousar. Se ele fosse assim, ah, vou pousar. Mas só que a segurança é tipo muito grande do avião, né? Tipo assim, dava pra pousar, mas ele tem que respeitar. Não, igual ele falou, tem combustível. Eu prefiro que siga esse jeito também. É, eu também, tem que manter. Não pode dar um jeitinho. Ah, não, vou dar um jeitinho, que pode ser esse negócio. Estamos falando do avião, pessoal, da aventura. Bom dia, bom dia. Bom dia, né, gente? Bom dia. Café tava bom? Tava muito bom. Escolhemos bem, né? Escolhemos. O hotel, deu pra dormir bem? Dormi bem, tava um pouquinho quente. Mas tava limpo. Mas tava limpo. 35 graus. Chuveiro bom. Pão geladinha. Eu até vou tentar tomar outro já. Ó, gente, o café veio uma panqueca, a gente já comeu. Ó que sobrou, só a rabetinha do pão aqui. Só a rabetinha do pão. Tinha um omelete maravilhoso, que era panqueca. Tem pãozinho com geleinhas e manteiga e... Café. Suco. Croissant. Café. Café. Ainda ganhei outro café, né, Renan? Ainda ganhei outro. Agora... Tem que beber, hein? Tem que beber. Agora adivinha quanto deu. Adivinha. 3 euros pra cada um. 3 euros pra cada um. Mas assim, muita coisa mesmo a gente comeu. Tá todo meio satisfeito. É. Sobrou aí no café aqui, ó. Com leite. Tá muito bom. Tá bom também. É aqui bem na praça. Vê que a gente tá aqui de frente na praça e tá podendo desfrutar disso. Por quê? Porque o valor é barato. Daqui a pouco a gente vai mostrar mais coisinhas. Vamos, tem mais comida vindo por aí. A gente vai dar um passeio aqui na cidade, fora da praça aqui. Perfeito. E aí vocês vão acompanhando com a gente nesse vídeo. E não esquece de deixar o like. Não esquece aí. Deixa o like aqui, ó. Tá. Tem mais a bota aqui. A bota aqui. Tem mais a bota aqui. E aí estamos na entrada. Na entrada ali do... Do Palácio Badir. Entra aqui. E vira. Mas eu acho que é a entrada. É a entrada à direita. E tem um outro palácio aqui atrás que se der tempo a gente vai lá também. Hoje é dia de andar. Quero ver as canelinhas ficarem tudo sarada, queimada. E a cuca queimada também, porque hoje a previsão é 39 graus. Dá pra acreditar que a gente tá a 39 graus? É impressionante. Mas vamos, né? Vamos embora. Obrigado. Obrigada. Obrigada. O que é o Palácio Badir? É, viu? Palácio Badir. Estar cerado. Flows, flows. Tá. Será que o Palácio fecha no domingo? Mas é de onde que é a entrada? É lá. Amigo. Ah, graças. Olha ali. Nossa. É de mentira? De verdade, pô. Não é, cara. Eu acho que é de verdade. Ah lá, virou, não. Ela virou a cabeça, pô. É um ninho ali. Que isso, mas tá imobilizado. Ah, eu vi, eu vi. Viu? É de verdade, pô. Não, é que elas ficam todas assim, né? Acabou com a merda. Mas é de verdade. Tem que beber água que é muito seco, pessoal. É tipo, extremamente seco. Ah, então o Palé... É Badia, Badia, né? Não, Badia. Ah, Badia. Mas Badia deve ser de Badia mesmo. É, a Badia. Lá dentro parece ser bem bonito, né? Olha, isso aqui é a 25 de março de Marrakech, em Marroquina. Tem até umas galerias, ó. Vai ter um Badia mesmo. Galera só pechinchando por aqui, hein? Aqui diz que é qualquer calçado por 100 de herança. Eu nunca sei se é de herança, de nada. O equivalente é 10 euros. Ainda acho meio caro, hein? Pros padrões marroquinos. Tá dizendo que tá pela metade do preço aqui. Mas não sei, né? Olá, pessoal. Não fomos, não pagamos. Foi quantos dinheiros? Era 70 dinheiros lá no Palácio. O que é equivalente a 7 euros por pessoa pra entrar. 7 euros por pessoa. A gente não quis, porque não quis mesmo. Tem muita coisa pra ver do lado de fora, né? Do lado de fora. Aí a gente vai daqui a pouco lá na artesania. No artesanato. No artesanato, que é um lugar fechado. Que é um lugar fechado. Uma galeria, assim, né? Exato. Fomos ali pra ver se tinha um adaptador. O cara não sabe nem o que é adaptador. A gente também não sabe falar adaptador. No fim, ficamos sem nos compreender. E ele recomendou o Renan ir no Big Shop. Pra ver se ele encontra a capinha pra proteger o celular dele. E aí ele foi lá e a gente tá esperando ele aqui. Pois é. Aproveitando que aqui é, como eu disse pra vocês, uma 25 de massa. Então a gente tá vendo uns eletrônicos ou coisas relacionadas a isso. Vem o Renan lá. E agora a gente vai pra lá também. Não, a gente vai pra lá. A gente não vai tentar achar o adaptador? Não. Conseguiu lá? Milhares, cara, de capinha? Sim, só que eu não gostei da capinha. Não simpatizou com nenhuma. Ele falou pra gente ir lá. É uma preta, sim, mas é 30 que ele quer. Não sei se é o preço. 3 euros. 3 euros, tá bom. 3 euros, tá? Muito bom. E eu acho que foi lá que ele indicou pra gente poder pegar o adaptador. Ah, sim. A gente não sabia se você ia estar lá. É. A gente ficou... Não, obrigado. Obrigado. Agora a gente já tá falando português aqui. Já é assim agora. Vamos falar um país que nem existe assim. É. Vamos falar Macau. Macau? É, porque Macau fala português. Mas são chineses. Mas aí fala assim, cara, mas vocês não parecem. Ah, não. Bora atravessar, na coragem. Fecha o olho e segue em frente. Vamos. Eu agora já falo português. Ah, também, já tô falando português. Ó, obrigado aí, mano. Valeu, mano. Obrigado, brother. É, mistura tudo logo. Fala, valeu, meu parque. Ah, e foi fácil, pô. Atravessamos facinho, facinho. Ali tem as carruagens. Não sei se a gente já mostrou. As carruagens de fogo com os cachorrinhos, coitados. É. Os cachorrinhos, ó. Os cavalinhos todos machucados. E os macaquinhos. Dependente olhar o olhinho do macaquinho. Então, ó, aqui, que é o negócio de artesanato e tal. Bem bonitão. Dá pra você tirar umas fotos bem bonitas. Estão 600 metros da praça, que é pra lá. Tá vendo a torre lá, ó? Você vem andando pra cá, 600 metros. Olha essa entradinha aqui, linda, ó. E descansa na sombra aqui. Olha aí. Aí ele falou que ele tava lendo que isso aqui é um jardinzinho. Logo em frente. Proibido pisar na grama. Pô, é claro. Pô, a gente tá reparando que a cidade aqui tá super limpa, tá? Bem limpa mesmo. Tá muito limpa. O chão todo limpo sempre. Tá impressionante. Tá muito organizada a cidade. Assim, claro que tem muita gente, às vezes, e tal. Mostra os músicos. Mas, é isso, galera. Então, vamos tirar foto, né? Tira o músico também um pouquinho. Não. Ok, essa ficou boa. Agora eu vou tentar tirar com o Lúcida, né? Acho que ficou legal. Aê, garotinho. Nossa, ficou linda. Adorei. Adorei. Olha só o ladinho aqui, né? Olha só o ladinho aqui, né? Pois é, pessoal. A gente saiu lá. Aquela galeria, né? De atesanatos e tal. Bem chiquezinho. Lá tava tudo fechado. Então, não teve muito o que mostrar pra vocês aí. A não ser aquele início ali, com aqueles mosaicos e tal. E aí, viemos pro parque aqui, que tem logo em frente. Então, você atravessa a rua direto ali na faixa, já dá nesse parque aqui. Se você vem pra dar uma refrescada, apesar de que não tá ventando muito hoje. Hoje, hoje, tá quente demais. Tá até difícil de refrescar aqui. Mas vale a pena conhecer. O parque bonitinho, precisa descansar a mente um pouquinho. Ah, porque aqui no parque tem mais árvore. E eu acho que deixa a gente sentir mais a umidade. Então, o suor, né? O suor, ele fica preguento. Sim, é verdade. Ah, eu não tava sentindo o suor preguento. Mas aqui, eu tô sentindo. Minha mão tá pregando aqui. Eu sinto que eu tô suando mais mesmo do que... É, é. Caramba. Do que lá. Eu acho que lá é mais seco. Aqui é mais árvore, mais úmido. A gente sente mais. É verdade. O que eu tô pregando. Então, vamos voltar pro hotel, né? Voltar pro hotel, né? Não, nós vamos comer. Vamos comer. Ah, sim. Comer um pãozinho com carne. Ontem tava lotado de lotais. É uma comidinha de rua, né? É. 17 dirãs. É dirãs? É. 17. Então, bora. Vamos experimentar. Vamos comer. Tem que ficar de olho também pra não esquivar. Olha só. Olha o drama aqui que a gente tá vivendo, ó. Aqui pra frente, tem uma longa caminhada e não tem nenhuma sombra, ó. Ali atrás, a gente vinha encostando na parede, tentando pegar o fiapo de sombra que tinha na parede. Agora, ó. Tá derretendo. Tá derretendo, tá derretendo. A gente vai ter que dar uma pausa ali, hein? Suquinho, cara. Não, e com certeza, pegar o suco. Olha aqui, ó. 34 graus. Não sei se dá pra ver aí. Mas a sensação é maior, tá? Mas a sensação é maior, tá? Já digo logo. Ai, peraí, gente. Se não, eu vou morrer aqui. A sensação é impossível. Caraca. Um, dois, três. Ok, obrigado. Um mix. Nesta geladinha. Tá bom aí? Ah, merci, Vada. Alibaba. Alibaba. Ei, chips, vamos. Bruce Willis. Esse deu com um papelzinho, ó. É. Bruce Willis, que ele tava chamando de cara. Bruce Willis? Ah. Cara azul, hein? Parece. Nossa, colorida aqui atrás. Que lindo. Já vai interagindo. Aí, já faz assim, ó, pra gente fazer o thumb. Rapaz. Ei. Mano. Hum. Feliz, formou? Saúde. Saúde. Falta o dela. Ela é diferentona. Acho que pra matar a sede, o laranja desce mais. Beleza, tá bem geladinho, né? Agora podemos brindar devidamente. Thank you. Thank you. Shukran. Shukran. Eu, eu. Aê. Obrigado. 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 Um erro desse aqui, ó. Suco mix. Vitaminado. Uma delícia. Pra esse calor, hein? Super recomendo. E sempre é bom. É só chegar aqui na pracinha e pegar qualquer barraquinha. Ou eles vão te pegar sem que você perceba. Quando você vir, você já vai tá... Com o suco na mão. Eles te olham de longe assim, cara. Já te olha, já faz assim, ó. Vem aqui. Ali, ó. A galera preparando pra fazer um tour ali. Esse daí parece aquele tour que a galera faz pela cidade, né? Assim, que é gratuito, vamos dizer assim. No final você dá uma gorjeta. É, walk-in tour. É uma gorjeta de 100. É isso aí. 100. Mas eu não sei, porque tá todo mundo com uma bolsinha. É, parece um grupo, né? Ah, é com algum mundo com uma bolsinha. Ó, o lugar que a gente encontrou foi esse aqui, galera. Animados aí? Routz. É mais routz. É mais routz esse daqui, mas os preços são excelentes, tá? E tá cheio. Tá cheio. Tá cheio, tá cheio. E a gente viu um pratão de falafia com salada aqui. Eu fiquei apaixonada. Nós dois agora nós... E quanto custa esse daí? 35. 35. 35, que é 3,50, né? Equivalente a 3,50. Vem bem servida, hein? Geralmente vem bem servida. A gine aqui que eu vou pegar, que é esse aqui, ó. Não, esse é esse aqui. Com ovo, carne e ovo. É. 38. 3,80. Vai ser só pra mim esse, hein? E você? Talvez eu vou pegar um pratinho também com salada, mas é tipo um frango. Ou tagine. Pule. 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 Aí fica a questão, né? Tem um xalaca aqui também, ó. Quando chegar a gente mostra pra vocês então. Tamo aqui na expectativa. Tem uma condicionada aqui, ó. Mas ele não tá dando vazão não, hein, galera? Tá muito calor, ó. Caramba. Tá muito complicado. E depois desse tagine e tal. Merci. Olha aí, ó. Esse aqui chegou. Tá cheiroso. Tá, tá cheiroso. Comigo, né? Comigo. E aí a nossa acomodação pra amanhã aí fez? Tá feito, não fez. Não dá nem pra encostar, galera. É muito quente. Mas ainda bem que agora mudamos de lado aqui, ó. Se quiser, se não tem talher também. É. E condicionada aqui desse lado tá um pouco melhor. Tá. Então pode ficar tranquilo aí. Tem que decidir um. Tá. Tá quente. Nada quente. Morninho. E aí, o que que você pediu? Falafio, né? Eu pedi muito falafio. Igual do Renan. Falafio aqui. Quanto, quanto? Trinta e cinco. Trinta e cinco. Três e cinquenta. Três e cinquenta. Olha, essa cebola aqui eu vou dispensar. Porque ela vai me dar um bafão. Vou provar com a mão. Ih, tá caramba. Olha, tem um combo de molhos aqui. Isso aqui é pimenta, tem que cuidar. Mas eu vejo isso aqui. É bom. Então, aprovado. É melhor. Vou provar os molhos. Vamos ver tudo? Boazinho, boazinho. E estamos aqui turistando pra finalizar essa primeira parte de Marrakech, né? Exato. Onde que estamos agora? Estamos em frente à mesquita. Mesquita aqui de Marrakech. De Marrakech, fica na praça aqui, ó. É. E ela tá com uma posição muito bonita aqui. Uma foto. Posição privilegiada, hein? Pouco sabe, hein? Se você quer ver essa foto, vá lá no Instagram da gente. Tá bom. Enquanto você não tem a foto, você fica com... Com o vídeo. Bonita demais. Aqui tá turistado aí, ó. Toda se divertindo com essa... Com a belezura que é a mesquita. Essa torre aí, né? Bonita. Bonita demais. E a gente tá aproveitando aí o final do dia pra vir aqui, porque aí a gente vai dar um rolezinho na mesquita. Vou mostrar umas imagens aí pra vocês. E... Depois a gente vai comer uma comidinha de rua aí, que tem uma avaliação altíssima. Muito alta. Ali dentro da Medina. Exato. E vamos ver se ela é boa mesmo, né? Exato. Ó, olha caldo de cana aqui, olha aqui. Olha o cana de novo. Sensacional. Not now. Caldo de cana, esse eu quero. Será, hein? Agora? Agora não. Na volta. Na volta eu vou pegar um caldinho de cana. Porque a gente experimentou um outro lá, como vocês viram lá, em HD. Mas foi com limão. E o sabor do limão tava muito forte. Então eu acho que o melhor seria pedir puro. Porque em alguns casos eles colocam até... É gengibre. Nesse aqui eu acho que é puro. É, o caldo de cana só serve mesmo pra adoçar pra esse tipo de bebida, né? Então, sei lá, a gente gosta do caldo de cana tradicional, né? Mas tava gostoso, entendeu? É, super refrescante. Só que a cana tava... Mas... Eu vou pegar um na volta. Se a gente passar por aqui, eu vou fazer com a criança. Na volta a gente pega. Na volta. Só que puro. Eu quero ver puro. Se é o gosto mesmo da cana, igual da cana de açúcar do Brasil. Sim. Pra mim vai ser só a cana de açúcar do Brasil. Só o ice, né? Ice, please. Yes, ice for sure. For sure. For sure. Eu vou deixar, mas eu quero ficar assim de fim. Eu vou dar uma volta. É. Vocês lembram? Era um eleital de grão, não é? Não. E ele é um caldo de grão. Obrigado. Muito obrigado. O futebol que é vermelho e... Pura? Pura? Essa é pura. Vamos ver se tem gosto de caldo de cana mesmo. Tem gosto de gengibre. Sério? Não. Com ele. Ah, tem um pouquinho de gosto de caldo de açúcar. Pedir caldo de açúcar. Caldo de cana. Agora eu consigo sentir mais o caldo de cana. Mas eu acho que tá com gosto de gengibre. Forte. Pega ainda um pouquinho aqui, eu não sei. Deve ser da máquina. Ele vai jogando ali, né? Mas assim, agora eu consigo sentir mais o caldo de cana. Perfeito. Ontem foi impossível. Mas hoje, muito bom. Docinha, docinha. Ai, ai, ai. Cara, olha isso. Olha isso, pessoal. Eu tenho a mão aí. Mas eu vou eferno. Cala aí. Olha o próximo. Vamos de novo. Vamos aí. Vai desgansar um pouco. Olha, os locais. Olha, a galera tá indo. Olha lá, tá aqui na tranquilidade. Partiu, partiu? Partiu. Ah, mas agora tá... Tá fácil, tá fácil agora, hein? Ih, mas ele tá sobrando, hein? Ai, meu Deus. Tá só filmando mesmo, né? Dá uma atropelada aí. É, velho. Cara, dá uma tensão. Muita aventura. A gente viu a moto. Nossa. Que loucura. É uma loucura. Olha aqui, gente. Agora tá mais suave, né? Olha aí, a galera toda mesmo. Olha aí, ó. E é isso, ó. Olha lá. A galera tem que ir entrando mesmo, ó. Olha lá, o que usou a comida, ó. Ó, dá assustado, hein? Dá assustado, mas foi. E vai indo. E vai indo também. É incrível, sensacional, hein? O que que te lembrou isso aí? Índia. Por isso que a gente fala que o Marrocos é um treinamento pra Índia. Treinamento leve. É. Mas é, já fiz o meu primeiro treinamento. É. Olha o estacionamento de moto ali. Caraca. Cara, as coisas mais incríveis estão acontecendo hoje aqui, tá? É porque eu não peguei os caras jogando ali aquele joguinho. Eles estavam alucinados jogando. Mas olha a quantidade de moto que tem aqui, pessoal. Tipo, estacionamento de moto, aluguel de moto, não sei, olha. Olha o spoiler. Que loucura. Que loucura. Renan, então você já fez o meu treinamento ali. Primeira parte do treinamento. Passou na fase 1. Fase 1. Atravessar duas vezes a rua mais movimentada. A fase 2 é quando você tropeça daí. Eles têm que se salvar e... Se salvar. Então estamos aqui na comidinha de rua aqui, bem avaliada, tá? É quase 5 a nota aqui desse lugar. E olha aqui, ó. É isso aqui. Ele pega aquele pãozinho ali e vai botar o recheio. Então tem carne, tem... Cara, tem muita coisa, né? Tem vegetariano, tem de queijo, ovo. Tem de tudo. É barato. E a gente vai experimentar, então, já que tá tão bem avaliado, né? Até que hoje tá mais vazio, tá? Porque ontem a gente passou aqui, tava lotadasso. Vamos pedir. Com ovo e ovo. Já pediu o seu? Já pedi. Ovo é um com ovo. Ovo é um com ovo. Ovo é um com ovo? Ovo é um com ovo. Só, só, carne. Só, com ovo. Ovo é um com ovo. Ovo é um com ovo. a gente começa falando inglês termina em português em português e espanhol e depois o português ele perguntou se eu queria com o queijo com o ovo eu quero com queijo com o ovo então vai ser mais caro então só a carne mesmo e aí com a cebola cebola a mais é de graça beleza vamos experimentar o ovo com queijo é o ovo e aí tá gostoso ele entendeu queria isso tá bom chegou o seu é o mesmo da recheadinho de carne como se fosse um hambúrguer carne moída meio assim né manda para dentro e aí ia ser gostoso se tivesse gostoso tá bom até lembro porque é um hambúrguer que você faz hambúrguer bem temperadinho carne moída e tal é bom boa qualidade super quente temperado olha isso é boa cebola caramelizada temperinhos temperinhos é carne de boa qualidade né muito boa valeu 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 e esse daqui foi 25 é bem grandinho ó dá para comer feliz né e dois da dois e cinquenta dois euros e cinquenta aprovado aprovado manda para dentro papai e aí e aí